Fala galera, estou aqui tomando café, é bom, esse Três Corações pronto, porque lá no hostel o café da manhã ainda não estava pronto, só abre 8 horas e agora é 7, estou indo tentar fazer uma trilha, e a trilha do Morro Dois Irmãos. É uma trilha rápida, eu queria ter feito a da Gávea, porém houve algumas circunstâncias que não nos permitiram fazer, e essa daqui é mais rápida, então ia aqui perto, enfim, contemple essa vista, e bora lá. Bom gente, eu vou explicar, eu estava hospedado em Ipanema, aí eu vim andando até a Praça do Vidigal, que deu uns 40 minutos, aí da Praça do Vidigal a gente pega um mototáxi para subir, um trecho até chegar na entrada da trilha. Ai, eu já cansei, enfim, daí, esse mototáxi é 5 reais, e eu não sabia que precisava pagar para, ai, uma aranha, sai aranha. Bom, voltando, era uma aranha pequena, tá, não era uma aranha monstra não. Aí, para entrar paga 5 reais, tem uns banheiros químicos, eu acho que é um cara daqui, né, que cobra 5 reais, mas enfim, né, não queria discutir. Daí, daí, tem um bebedouro também, que você pode encher a garrafinha, se você trouxer. Ah, aqui tem um mapa da trilha, que a gente faz. Subindo aqui. Uma primeira parada. Uau. Eu já estou morto. Mas olha essa vista. A gente vem dali, ainda vai para lá. Sim, já estou morto. Continuo subindo. Ontem passou o dia, madrugada chovendo, então, está meio escorregadio, mas não tanto. Bom, vim com um tênis bom. O suor escorre, com lágrimas. Eu já tenho essa tendência, então, não sei como é que você é, mas eu estou derretendo aqui. Tem umas partes que são na pedra. Olha aí, ó. De vez em quando, a gente tem essa vista. Olha, tem lugar que é bem fechado. Mas a gente está chegando. E não adianta, tipo, acelerar, não. Claro, se você tem condicionamento físico, vai rápido. Eu olhei, tipo, ah, é um quilômetro e meio. Em cinquenta minutos, eu digo, ah, eu faço mais rápido. Mas não, gente. É bem puxado. Principalmente para quem não está acostumado, né? Quem faz isso, sei lá, todo dia ou todo final de semana, já é mais preparado, né? Então, bora. Olha essa. Ah, agora dá de entender a montanha de trás, que é grande. Lá da Orla dá de ver essas ilhas. Caraca. É muito bonito. Ali é a Pedra da Gávea, que era onde eu queria ir. Lá em cima. Porém, é mais longe, é mais demorado. Ainda bem que eu vim para essa, que eu acho que eu não ia conseguir, não. Olha como é que é. Vai, peraí. Tipo, tem três que é só assim, entendeu? Tudo se vira para subir. Meu óculos está embaçando. Olha, essa é a realidade. Vocês sabem que aqui eu não escondo nada. Só tirar a fotinha lá em cima e pronto, né? Não. É sofrido, tá? Mas vale a pena. Para mim, né? Que eu estava conversando com um polonês ontem, que eu ia vir para... Two Brothers Mountain. Olha essa vila. Quando eu entrar, deixa eu ir para mim. Vamos lá. Música... Música Então, gostem dessa visão comigo E vamos lá para a montaña Eu tento falar em inglês, porque tem um público que fala em inglês E eu preciso tentar, às vezes Talvez eu... ... 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